e aí galera beleza não tava jogando a parada com mais vídeo detonado da assassin's crew de brotherhood parte 51 aqui galera vamos fazer mais uma dungeon aqui a última dungeon vou pegar aqui ó a última parte pergaminho que fica aqui perto da igreja e depois sim a gente vai fazer missãozinha porque aqui no a gente só pode nessa última dungeon quando libera o caminho aqui do mapa quando libera essa sequência dos bolcha porque a dungeon fica perto da fase então pra fazer essa dungeon tem que ser aqui esse menino é engraçado porque eles veem a entrar pensando gente viu esse cavaleiro branco daí a gente vai sair aqui é uma coisa os meninos aqui doido do cachaceiro boa galera também queria mandar um feliz ano novo pra todo mundo muitas muita paz muito saúde saúde principalmente a galera sem saúde vocês não têm nada que adianta se eles querem emprego só tem saúde saúde que interessa e restante impressa isso aí é isso aí galera 2018 começou vou estar fazendo mais vídeos pra vocês sempre agora vai ter mais coisas novas para fazer galera agora vai ter vídeos de outras coisas também lobo na pele de cordeiro vamos pegar então galera vamos tentar uma forma de entrar na missa bom galera que posso falar pra vocês eu vou terminar o assassin's crew de brotherhood vou fazer o vídeo sorteio para aquele resultado sorteio para ver quem ganhou aquela promoção do sorteio sem sorteio vou fazer essas críticas de revelação e fazer outros jogos eu não quero falar porque senão vai perder a graça e recebe aí bola tem que ter gente entrar aqui na missa aqui na igreja aqui ó o papa tá tá lá tá lá não é bem o papo é bom e podem ser os filhos e espíritos santos amém e tem missa é o grato o negócio a gente atrás do padre galera só que tem muito guarda aqui ó vamos colocar o cardeal mal aí pensei que era padre mas não é é que na igreja católica tem o papa tem o padre tem o cardeal tem o bispo o bispo sei lá eu não sou católico não sei essas porra bom galera vamos ter seguir o cardeal aí ó o dourado mapa daí tu vai junto com os carinhos aqui ó esse povo aqui ó para os guardas não ver a gente cara como é que o guarda é burro tá todo mundo com roupa de católico e só a gente que é um com um guerreiro com uma armadura breca com uma besta nas costas com duas lâminas e uma espada no bolso é para ser burro mesmo né se fosse de dia se tu fosse na igreja os cara ver que tu não é católico tu é um assassino só aqui no jogo para eles confundir a gente então galera negócio é seguir a seguir o carinha ali ó se ele quer mais pontos é que o cardeal galera cura para não ver a gente esse cara dourado aí ó quando fica a visão de águia os vermelhos são os inimigos e o ponto dourado é o teu ovo principal tem que ir atrás e os os brancos são as pessoas que não podem matar, quando aparecer, de vez em quando então galera, não pode muito ficar atrás do alvo, quer dizer, eita caralho, não pode muito ficar longe do alvo, mas também não pode chegar muito perto, vocês viram ali né, eu fui chegar perto ali, os caras, os caras já ficaram de alerta, cuidado aqui galera, porque os caras não veem a gente, não é atrás da gente, se eles irem atrás da gente, a pessoa fracassa até, daí a gente se fode falando da gente aí galera, a gente matou o banqueiro, aquele gordo lá, parece uma baleia véi, parece um Faustão véi, então vamos pra cá galera, minha barba tá grande de novo, barba cresce bastante véi escrevei os sermões e depois te deixarei no altar, assegura-se de ler com convicção, com compreensão. os seguidores farão tudo o que lhes digamos, maestro, creem que Deus é quem lhes guia. hahaha, vem, me diga, você tem a chave? sim, patrão. que o senhor seja contigo e com todos nós, patrão. então galera, temos que ir atrás desse cara aí, que ele tá com a chave e o chave vai abrir o covil do romão, para a gente pegar o último pergaminho, que é assim com esse, pegar a armadura de brutos, que eu quero tentar mostrar nesse vídeo aí pra vocês, eu pegando, e como é que é ela? mais uma parte chata galera, tem que correr atrás do cardeal, aqui eu ditei porque eu acabei falhando e até o computador caiu porque deu uma chuvarada, então galera, vamos seguir o cara, os caminhos aqui aqui de armadilha galera, o cara vai tá fazendo armadilha, tem que ser rápido aqui galera, se tu demora muito o cara já escapa eu tava vendo aqui galera, no emulador de playstation 2 que eu baixei, que eu vou voltar a fazer jogos de playstation 2, mas vai ser no emulador, o controle do emulador roda tranquilo daí eu vou gravar um jogo no computador, eu vou gravar no fraps, o controle tem vida própria não sei porque, daí o controle fica com vida própria, tipo eu tô jogando aqui, a câmera muda eu tô jogando outro jogo no pc, o boneco se mexe sozinho, daí eu vou jogar no emulador não, não, roda da roda tranquilo, não sei porque galera, porque fica dando isso, então vamos seguir o padre aqui galera, cadê o cardeal, cuidado pra ele não ir muito longe e tu não morrer, dá uma rápida isso aí, emulador playstation 2, roda tranquilo, que é uma beleza, daí eu vou jogar Assassin's Creed no controle, o boneco se mexe sozinho, a câmera vai mudando, o boneco vai movimentando sozinho, daí eu vou gravar outros jogos, fica ruim até, é o capiloto que não quer fazer que eu, não quer que eu jogue, eu acho, então ele vai fechar a porta, vem pra cá correndo rapidão galera, já pula aqui no lustre, vem pra cá ó, aqui é negócio sem ser rápido galera, porque ele vai fugir com a chave, e se ele fugir, a missão fracassa, aqui também cortei, eu cortei porque eu caí lá embaixo, o boneco se jogou, era pra ir pro lado ali, o boneco deu um pulo maluco, não sei porque dá isso, quando eu tô gravando o boneco se mexe sozinho, agora eu não tô gravando não, fica parado, aparece algum troll aqui que tá me trollando, velho, emulador playstation 2, roda tranquilo até emulador play 2 aqui, eu gravei os vídeos do Sonic no Lichet, daí quando chegar a hora eu vou gravar, eu vou postar no youtube, é que tem muita coisa no youtube, de play 2 que eu não gravei, tá parado, por causa que a placatura estragou e no celular é mais que fica ruim, mas eu vou ver se eu gravo no emulador do playstation 2 os jogos pra continuar, e galera, aquele Silent Hill Origins que eu tava fazendo um tempo atrás que eu não narrei, que eu fiz os 4 vídeos, eu vou voltar a fazer do começo no play 2, só que vai ser narrado daqueles vídeos eu vou tirar a lista de reprodução e fazer tudo de novo, espero que vocês entendam eu acho que Deus está de minha parte, assassino! eu acho que Deus está de minha parte, assassino! tá, o bicho parece um disco arranhado, fala isso toda hora dá negócio assim galera os jogos play 2 que eu parei, eu vou voltar a fazer no emulador e o xbox 360, eu vou ver se eu tento gravar no celular aqui, o Gears e diante o Gears 2, as partes que faltam ou eu compro uma placa captura e tento instalar nesse computador aqui daí se eu rodar, beleza, eu tento fazer o amigo meu, o Thierry Jean, ele falou que tem como deixar a imagem da Easy Cap em vez de ser 360, imagem HD até daí ele vai tentar me ensinar daí se eu comprar a Easy Cap eu vou tentar botar a imagem melhor dos jogos de 360, vai ficar melhor até vamos ver né galera esperar que as coisas abrirem, porque está tudo fechado fim de ano, começo e fim de ano assim galera, tudo fechado mas eu vou tentar comprar uma Easy Cap para gravar os jogos aqui de 360 que tem muita coisa de 360 que eu quero voltar a gravar e etc espero que vocês entendam só ter paciência galera, tenho paciência que eu vou voltar a fazer tudo de jogos parados que eu estava fazendo principalmente jogos parados galera jogo parado e eu vou voltar a fazer tudo e os outros eu vou dar continuidade a gente tinha uma bandeira mas eu nem peguei ô caralho bugou de novo porque é um negócio que tem assim rápido galera o carinha está ali em cima, o cardeal não dá para descer desgraçado sorte que o maluco está ali parado pegue a Deus nossa o bicho matou um inocente só para eu só para ele não ver com a gente carai vamos a cá então galera vai meu filho vai gire o mundo vamos para cá então ó meu filho é para subir aqui na escada não é para ir para para o lado Dá uma raiva, eu tô apertando aqui pra ir pra cima e ele vai pro lado Legal Então galera, vamos matar o cardeal agora Vamos ter que matar ele pra pegar a chave Eu aconselho vocês dizem que é espada galera, que a espada aqui é mais forte Daí tu dá uma ajoelhada e começa a golpear ele Que o life dele vai diminuir mais rápido Matamos o safado E já pegamos a chave Quer dizer, vamos pegar agora Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz em latim Daí em inglês fica rest in peace Pra quem não sabe Então agora a gente pode sair daqui galera Mas antes eu vou pegar tudo o dinheiro aqui Não adianta eu tô indo no corpo do cara agora tentar saquear Porque não tem nada pra saquear A única coisa que ele tinha guardado era a chave Vou até mostrar pra vocês A gente vai pra cá, se joga Se joga meu filho Vamos lá pra baixo Uhul Beleza, vamos pra cá Água de esgoto aqui que aparece Daí a gente vai aqui galera E vamos aqui ó Aqui tem mais baú aqui pra pegar Pegue se quiser né Óbvio que eu vou pegar dinheiro de graça galera Dinheiro de graça é bem vindo Ainda mais pra comprar roupa tudo aqui Fazer uma armadura E então galera Aqui abri uma última parte aqui ó Do covil ó Daí tu vem aqui ó Pega a grana tudo aqui primeiro Agora tá pitando aqui porque Aquela coisa sempre Pra passar a fase de 8 minutos Pra ganhar 100% Mas já que eu quero Pegar o dinheiro todo aqui Eu deixei ir pra trás Porque eu poderia deixar 100% Se eu fosse direto aí De pegar O pergaminho Mas eu quero primeiro Pegar esse dinheiro Quem quiser fazer 100% Deixa dinheiro pra trás E vai direto pegar o pergaminho Daí com vocês Eu vou Vim pra cá Já peguei todos os baús né Peguei tudo Vamos aqui pegar o último pergaminho então Beleza galera Pegamos esse pergaminho Agora vamos Pegar a sata do Romulo Que eu vou mostrar pra vocês Como é que é Aqui a historinha é pouca Aqui ó Quem quiser ler Pausa o vídeo Bem vamos sair daqui galera Que quer ver ó Carta de Romulo Codificada De novo isso Cadê o Francisco de Borja Borja eu acho E tal Conseguimos esses 6 pergaminhos Beleza Pegamos todos Ganhamos Ganhamos grana pra caralho Ganhamos ainda Conquista Amém 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 Tá 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 Acha bacana Camacana Agora galera Vamos pegar o pergaminho Quer dizer Vamos pegar a armadura aqui Já pegamos esses pergaminhos Vamos pegar a armadura né Que vocês querem saber onde é Bom galera Primeira coisa Vocês irem no mapa Ir naquele lobo dourado Que tá marcado no mapa Daí vocês vão lá Daí vocês vão lá Espera eu sair aqui Aí vai de novo Olha o cara aí falando da gente Daí então galera Vocês vão no mapa Marquem O O lobo dourado Que tá no mapa Vamos aqui no mapa E vão pra esse lobo dourado Aqui embaixo Esse aqui Esse aqui que tem a armadura Tesouro de Rômulo É esse aqui que tem a armadura Vamos lá galera Eu vim pra cá Daí vocês vão aqui Vão aqui Peguem a armadura Aqui também vai ter Tesouro escondido Peguem se quiser É óbvio que eu acreditei né De lá até aqui demora pra caralho Demorou meia hora Pra chegar aqui no jogo Vamos aqui Pega o tesouro aqui galera E aqui ó Quer ver ó Vamos aqui ó Aqui galera Tem a armadura Finalmente a armadura é foda Essa é a armadura de Rômulo Quer dizer de De Brutos Essa armadura é mais forte Galera E o nosso life Aumenta também Ó A armadura nova Ó Ó Nosso life aumentou Pegamos ainda A armadura de Brutos Pegamos Pegamos a Dagger E outras coisas Só que é alguns itens Galera Tu tem que comprar no Ferreiro Daí tu compra no Ferreiro E o Ferreiro Vai comprar Vai comprar com o Ferreiro E vai ficar no esconderijo Disponível Daí tu é um galera Vamos pra cá Ó A gente entra por aqui ó Por aqui a gente entra ó Essa parte aqui ó É isso aí galera Se gostou do vídeo De joinha Comenta a favorita Se inscreva no canal Não usa de bloco Pra ajudar o canal Eu ganho meus centavos É isso aí galera Nos vemos no próximo vídeo Tamo com essa armadura Fodona E é isso aí Feliz ano novo Pra todo mundo Um beijo na bunda Até segunda Valeu Fui Uh